O Dia Internacional da Mulher é comemorado neste domingo, 8 de março, e uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto lembrou a data. Uma cerimônia para elas. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a primeira dama lembrou das mulheres que trabalham dia e noite para transformar o Brasil. Olho para todas vocês e penso, somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais em nossos desafios diários, nossas conquistas, nossos anseios, cada uma se destacando em sua área profissional ou pessoal. Somos tantas em uma mesma mulher. Em seu primeiro discurso após tomar posse como secretária especial da cultura, Regina Duarte lembrou dos desafios que a mulher tem de enfrentar. A mulher tem sido representada na cultura, na dramaturgia, de formas muito representativas da sua trajetória em busca de grandeza. Acho que houve muitas conquistas, conquistas extraordinárias. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, citou algumas mulheres esquecidas, entre elas as indígenas, as mães de deficientes e as idosas, e lembrou de algumas conquistas, como o Ligue 180. Entre os canais que a mulher tem para denunciar casos de violência está o Ligue 180. Ainda este ano, o serviço também vai atender mulheres surdas por meio de videochamadas. A mulher surda poderá ligar para o Ligue 180, porque agora a gente tem a videochamada. É desta forma que nós celebramos o Dia da Mulher, com entregas.